Olá periquitas! Cadê esses periquitos lindos da Gil? Periquitas! A dica hoje é pra você mulher, pra tu mulher que tá com o cabelo caindo Você que tá já desesperada falando, meu Deus, que que eu vou fazer que esse cabelo não cessa, não para de cair Eu estou ficando careca Então mulher, é pra tu, pra tu que tá com caspa, que tá com o couro do cabelo coçando E que está ficando super estressada Então amores, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a criar um shampoo com o poder de Além de estimular o crescimento do cabelo, combater a queda, tratar o couro cabeludo e ainda deixar seu cabelo lindo Com um cabelo hiper, mega, super brilhante Então periquitas, venha para este tutorial Ah, lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal E também me siga lá no Instagram, que é o Gilmara Carvalho Oficial E não esqueça, minhas lindas, de dar o seu gostei no vídeo, compartilhar no zap, compartilhar com amigas e com as inimigas também Então periquitas, bora o vídeo Então isso daqui, gente, é a linhaça dourada Então a gente vai pegar um copo de água Para duas de linhaça E você vai esperar ela ficar, precisar da gosminha dela Mas eu vou fazer a quantidade dobrada, porque vou fazer para dois cabelos Essa quantidade vai ser para um cabelo pequeno Como a gente vai fazendo um cabelo meu, de Virginia, que é grande Então eu vou dobrar a quantidade Eu vou usar três copos de água Seu cabelo ficou grandão Tem que ficar a receita, né? Aqui tem quatro colheres de linhaça, três copos de água Ferve, depois você vai apagar, você vai coar Então, gente, aqui ó Eu coei, né? Espremi ela Ainda ficou aqui um pouquinho, ó Vocês podem coar ela mesmo nesse tipo de coador, ó Ou vocês podem colocar num pano e ir amassando Também fica bom Só que aqui acho que demora um pouco mais, ó Depois de coado Vai ficar assim E depois a gente vai Ela tá concentrada Então, amores Aqui é aquele gel da linhaça Já ensinei você a fazer isso aqui no canal E a gente vai colocar ele no shampoo, tá? Aqui eu coloquei a quantidade de shampoo Que são 200ml Pra duas colheres de linhaça Ou três Sempre faço muito no olho, gente Como sempre digo Então eu vou misturar aqui, ó Eu tô usando o shampoo neutro Mas pode ser qualquer shampoo Então a gente vai pegar o shampoo A gente vai misturar ele, ó É uma glicerina Essa glicerina, ela tem babosa Mas pode ser comum mesmo Então, amores Nós vamos precisar Eu vou colocar aí Duas colheres de glicerina Tá? Duas colheres daquela de chá E a gente vai misturar Tá bom, amores? Então Gil O que que a linhaça tem Que é tão importante A linhaça dourada Pro nosso cabelo? Então, amores A linhaça dourada Ela trata o couro cabeludo E ela regula A oleosidade Que a gente tem naturalmente Então ela faz o equilíbrio Então o seu cabelo Vai ficar com o pH equilibrado Sem óleo excessivamente Então o seu cabelo Vai ficar saudável E também, gente Ela age como um condicionante Excelente E, gente Vocês podem usar Até a linhaça dourada Que eu já tenho Inclusive aqui no canal Vocês fazerem um defrizante Porque também é um excelente Condicionante Para os fios do cabelo Então, amores Ele combate a queda A ceborreia E a caspa Então, amores Ela promove Um excelente Crescimento Para os cabelos Então, amores Olha aí como é que fica o shampoo Estou dando uma palinha Para vocês, tá? Como é que o shampoo fica Então, como é que eu vou usar isso Giu, no meu cabelo Amores Assim Quando eu estou fazendo tratamento Para estimular o crescimento do cabelo Eu lavo um dia sim Um dia não Tá? É Se você fica muitos dias Sem lavar o cabelo Você pode acumular oleosidade Já que se o seu objetivo É crescimento do cabelo Então é o ideal que vocês lavem Um dia sim, um dia não Ah, Giu Mas eu lavo meu cabelo Todos os dias Pode lavar sem problema E depois, amores Eu sempre digo para vocês Condicione bem as pontas Do fio do cabelo Tá bom? Ou vocês podem também usar Creme que a gente faz É para proteger as pontas Do fio do cabelo Né? O pré-pull Para vocês poderem lavar o cabelo E Não bater No fio, né? Afinal de contas O nosso fio do cabelo Não precisa ser lavado O que precisa é o couro Então, amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal De me seguir lá no Instagram Que é o Jumara Carvalho Oficial Falem para a Giu Aí, amores Vocês estão Que processo agora No cabelo de vocês Então, com um pouco A queda de cabelo Se sua queda de cabelo Agora o momento A queda Acho que já deu uma parada De todo mundo, né, gente? Porque a gente já está mudando Já quase no meio da estação Já mudando Para outra estação Então A queda Começa a cessar Naturalmente Então, amores Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui 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 Tchau, tchau.